Edson Cellulari, revelou em entrevista ao jornal Extra que se surpreendeu com a história contada por Sandra Annenberg sobre a cena de nudez e chapadão do bugre, minissérie exibida na Band em 1988. A apresentadora do Globo Repórter relembrou da sua primeira cena como atriz, quando iniciou na televisão, em um episódio do programa Que História É Essa Porchá? do GNT. Mas antes, assine o canal e deixa o like, e olhe a descrição para um super presente. Foi legal ter visto do ponto de vista dela. Era uma minissérie de Walter Avancini. Ele gostava desse cenário de Minas Gerais ou Sertões, algo histórico. O resultado da série, que era muito forte, foi muito legal. Sandra e eu nunca mais nos reencontramos depois disso. Eu a acho uma profissional maravilhosa, a respeito muito, disse o ator. Na mesma ocasião, Sandra Annenberg compartilhou que a ideia da cena foi do diretor, que queria testá-la no estúdio. Ela interpretava uma prostituta jovem. Eu não me lembro exatamente de como foram os bastidores da cena, mas quando vi as notícias com a fala da Sandra, fui recordando que ela não tinha experiência, mas foi muito querida e profissional. Ela estava muito nervosa. Edson Celulare relatou que tentou contornar a situação e criou um ambiente para tentar ajudá-la no estúdio. Eu sempre fui e sou muito gentil com as colegas. E lembro que eu quis protegê-la. De alguma forma é constrangedor esse tipo de cena. E ela não tinha experiência. Sandra Annenberg tinha apenas 18 anos quando foi chamada para viver a personagem da prostituta na minissérie Chapadão do Bugri. Ela foi escalada em cima da hora para substituir outra atriz que precisou sair da produção. No seu primeiro dia no estúdio, Sandra afirmou nunca ter feito uma cena nua, mas o diretor a desafiou a tirar a roupa e ir para a cama. Ela aceitou o desafio e começou a gravar logo pela cena mais difícil. Ela era uma jovem, estava começando a vida, não tinha muita experiência naquele assunto. Eu me identifiquei com ela nesse momento, brincou Sandra sobre a situação. A atriz finaliza contando que o trabalho era ao lado de Edson Celulare. Eu fui testada ao extremo porque foi um choque, disse a apresentadora do Globo Repórter.